E esse hino é uma profecia na nossa vida. Hoje nós estamos iniciando uma campanha abençoada, a última campanha do ano. Você que passou esse ano inteiro conosco, você que chegou a pouco tempo, você que chegou no meio do ano, já fizemos diversas campanhas. E a nossa última campanha do ano é, antes do ano virar, a minha vida pode mudar. Pode porque não era vai mudar, não. Eu não posso garantir por você, mas tem um que pode garantir por você. E a tua mudança, olha a irmã deixou o telefone ligado. Que fiasca, pastora. Né? A gente, a gente, a gente briga tanto, né? Vocês não levem a mão. Amém. Isso acontece. Né? Então, pode mudar por quê? Porque vai depender da tua fé. Da tua fé. Não vai depender só de você vir às terças. Não vai depender só de você fazer o seu propósito, não. Vai depender da tua fé. A Bíblia nos diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, Simone, sai daqui e vai pra lá. E você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Um pouquinho maior do que um grão de areia. Então, mas eu não tenho fé. Então, eu não tenho fé. Se não é no grão de mostarda a minha fé, eu não consigo dizer e às vezes as coisas não acontecem. Pra você ver como a nossa fé é pequena, muitas vezes. Então, vai depender da sua fé. Antes do ano virar, a tua vida pode mudar? Sim. Eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor pode e que Ele quer fazer na tua vida. A tua vida pode mudar antes do ano virar? Pode? Pode acontecer algo sobrenatural sobre a tua vida? Sim. Mas vai depender do teu propósito, da tua oração, da tua fé, do teu jejum, do teu secreto com o Senhor. E a tua vida pode mudar. Então, eu quero que nessa noite você faça um propósito com o Senhor. Senhor, se depende de mim, se depende da minha fé, pra minha vida poder mudar. Então, eu tô me rendendo, eu tô me entregando, eu tô entregando pra ti. Tô entregando pra ti. Porque se depender de mim, vai dar tudo certo. Amém? Tome teu assento nessa noite. Eu gostaria de convidar o irmão, esqueci o nome dele, que quer dar um testemunho. Pode passar. Ah, esqueci teu nome, irmão. Vai me perdoar? Vai, né? Senão vai poder entrar no céu se não me perdoar. Né? Vai me perdoar, sim. Ele quer dar um testemunho. Graças a Deus, esse irmão tem... Ele tem... Pode subir aqui em cima. Esse irmão já é a segunda... Como é que tá o nome mesmo? Charles. Já é a segunda campanha que ele faz e que ele dá testemunho. E eu quero ver os testemunhos de vocês também. Eu quero que no dia... Quem sabe você já se programe pro no dia 31 de dezembro. Em vez de passar o ano novo, quem sabe na sua casa. Deixa a visita lá ou traz a visita pra igreja. Vem passar o ano novo na igreja. É tão bonito o nosso ano novo. Parece que a gente entra, sim, que nem um gigante no ano novo. Porque a gente se ajoelha às dez pra meia noite. E daí o pastor começa a orar dentro dessa igreja caminhando. E a gente já começa a chorar. E a gente ajoelhado. E daqui a pouco ele começa a orar. E daqui a pouco ele começa a dizer assim... Dez, adeus ano novo, ano velho. Nove, obrigada ano velho. E quando chega cinco, ele começa assim... Seja bem-vindo ano novo. E daí quando chega no um, que passou a virada do ano, o pastor faz de novo aquela oração. E quando você se levanta chorando do seu banco, parece que você é outra pessoa. Então eu te convido a passar essa experiência conosco. Se você nunca passou o ano novo na igreja, te programa. Meia noite e dez, você já tá em casa pra fazer junto com seus parentes. Eu traz eles tudo pra igreja. Porque é uma benção o ano novo na igreja. Salve, Senhor. Amém. O testemunho meu começa com domingo, né? Eu comecei na campanha e no meio da campanha, Deus tocou no meu coração. Então, até que eu não tô usando a pulseirinha, acho que foi semana passada que foi tirada, né? A pulseirinha aquela. Eu, no meio da campanha, quando eu comecei, Deus tocou no meu coração, no meu trabalho, de compartilhar essa pulseirinha que eu tava usando com um colega meu de serviço. Porque ele tá com o pai dele com câncer, né? Com câncer já terminal. Eu disse pra ele, tu crê em Deus? Ele disse, eu creio. Eu disse, então eu vou te passar. Isso aqui não é um amuleto. Isso aqui também não vai ser um símbolo que tu vai confiar nessa pulseira. Mas sim, se tu crê em Deus, isso vai lembrar. Todas as vezes que tu passar por uma dificuldade, que o teu pai te ver mal, tu vai olhar pra isso aqui e vai lembrar que Deus existe e Ele pode mudar a tua história. Ele pode curar o teu pai. Mas, resumindo, domingo passado, eu tenho a minha mãe até já trouxe aqui. Ela teve um AVC em 2018, né? Com 47 anos e já faz dois anos que ela teve esse AVC. E ela tem convulsão. Só que domingo passado, de tardezinha, deu de novo nela. Só que deu bem feio, entendeu? E a minha irmã achou que foi dois AVC um em cima do outro. Foi pra um hospital. E eu entreguei nas mãos de Deus e disse, Deus, na segunda-feira abriu um jejum. E em cima dessa campanha, eu disse, Deus, eu confiei em ti. Porque o impossível é só tudo que pode. Não tem, os médicos não sabem o que é. Já foi feito tudo que é exame, não foi descoberto nada. Eu disse, Deus, está nas tuas mãos. E ontem, de tarde, ela recebeu a aula. Ontem, de tarde. E a minha vida financeira também, eu trabalho, né? Tenho um emprego fixo. Só que eu trabalho com obras. Faz mais de dois anos que eu não trabalho mais com nada de obras. E semana passada, um construtor me ofereceu um orçamento, né? E aí, ontem, eu fui fazer. E hoje, antes de vir pro culto, uns minutos antes, uns 20 minutos antes, eu fechei o contrato com ele de 12 mil. Vai retomar. Então, esse é o meu testemunho. Porque é em cima daquela palavra que a gente começou em Marcos 9, versículo 23 ali. Tudo é possível, né? Se crer. E eu creio. Isso que eu estou dando no meu testemunho. Porque Deus é tão bom pra gente. Que muitas vezes a gente acha que, pela correria do dia, pela correria do trabalho, a gente acha que é impossível. Às vezes é uma coisa tão simples, uma dor de cabeça. A gente acha que, né, tem que tomar remédio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E esquece que a gente serve um Deus tão maravilhoso. E que só a gente tirar o tempo pra ele, ponchar nele, tudo acontece. Amém? Glória a Deus. E o testemunho é bom por causa de quê? Pra acrescentar a sua fé, fortalecer a sua fé. Porque se Deus fez na vida dele, ele vai fazer na tua também. Se Deus fez pra ele, abriu porta pra ele, na sua vida também as portas já estão escancaradas em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você tem fé? Vamos se colocar de pé, então? E eu vou dizer, antes do ano virar, e você vai dizer bem alto. A minha vida pode mudar. E eu creio nisso. Antes do ano virar... Tem que ser um pouquinho mais forte, pra ensaio tá bom. Antes do ano virar... Amém? Glória a Deus. E vai mudar a nossa vida em o nome de Jesus. Missionária Simone, passa aqui. Missionária Simone, essa noite foi convidada pra estar ministrando ao nosso coração. E ela estará hoje entregando tudo aquilo que o Senhor já conversou com ela. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo. E vamos estar fazendo uma oração pela serva do Senhor. Pai, nós abençoamos a tua filha, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua escolheu para estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, que tu possa, Senhor, tomar ela do alto da cabeça, planta do pé. Pai querido, repreende toda ave de rapina, Senhor. Todo espírito contrário, Senhor. Tudo aquilo que vem pra tirar a boa semente que será plantada no nosso coração, Senhor. Senhor, abençoa a casa e a família da tua filha. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A gente aprende com o erro dos outros, né? Leva o meu telefone pra lá. Boa noite, igreja. Pás seja convosco. Eu não costumo dizer isso, mas eu vou dizer. Essa terça-feira tá tão diferente. Tá diferente ou não tá? Sabe que às vezes é difícil pra gente que tá ministrando a igreja tão caladinha. Mas existem dois motivos. Ou a igreja não está prestando atenção. Ou a igreja está prestando muita atenção. Quem tá prestando muita atenção diz amém. Isso. Agora eu fico mais aliviada. Palavra. Primeiro elo da campanha. É a missionária Rutiani colocou eu. Que tá suando minhas mãos. Fazia tempo que eu não sentia isso. Sabe aquela dorzinha de barriga? É assim que eu me sinto. Antes do ano virar, a minha vida pode mudar. É uma exclamação. É uma afirmação. Eu creio que antes do ano virar, antes da virada do ano, a minha vida pode mudar. Mas a gente não pode crer só da boca pra fora. A gente tem que crer e praticar aquilo que crê. Quem concorda? Como diz o nosso pastor, só na teoria não dá certo. Tem que ter a prática. Deus colocou uma palavra no meu coração. Esses dias atrás, que quando a Ruti me convidou, eu disse, Senhor, mas de novo, a mesma mensagem? Aí Deus disse pra mim, quem é que manda aqui? Tá bom, Senhor. Nem falei nada, só perguntei se era de novo. Então, vocês que lutem. Deus colocou essa mensagem no meu coração, que está em Tiago, quem trouxe a palavra. Capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Eu posso dizer que este é o maior segredo, se é que existe algum segredo, depois que a gente conhece Jesus, né? Não, não sei nem qual é a versão, mas vou ler aqui pra mim e não me atrapalhar. Pra mim, esse é o maior segredo, se é que existe segredo na presença de Cristo, quando a gente conhece Jesus, não tem segredo pra nós. Mas, às vezes, é necessário que nós venhamos a ser puxados das nossas orelhas. Porque a gente, como filho, às vezes a gente sai um pouquinho da obediência, né? Diz assim a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não somente... E não somente... Enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, Assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, Lei da liberdade e nela persevera, Não sendo ouvinte que logo se esquece, Mas, operoso... Operoso... Esse será bem-aventurado no quê? Bem-aventurado no quê? Olha o segredo aí. Podem sentar. A palavra de Deus diz, em Tiago, Que aquele que ouve a palavra e pratica, Ele é obediente. É o que a palavra está dizendo. Mas o que ouve e não pratica, ele é o quê? Desobediente. A Bíblia vai falar, Se não me engano é Mateus que fala sobre as casas, Que são alicerçadas uma na areia, E a outra na rocha. Jesus fala que, O ouvinte que não é praticante, Ele assemelha-se, A uma casa que é alicerçada na areia. Eu vi um irmão falando que trabalha em obra, Cadê o irmão? Trabalha em obra, então Ele vai me ajudar. Irmão, quando faz um alicerce na areia, Só na areia, Larga ali, Sem fazer um... Como que diz? Na volta? É um negócio assim, firme. O que que acontece? Irmão, com esse vendaval que tem entre a mandaí, Alagamento, chuva forte, chuva de pedra, O que que acontece com essa casa? Não sou eu que estou falando, é ali ó, Um construtor. Essa é a casa alicerçada na areia, Ele é aquele que vem aqui dentro da igreja, E quer que no final do ano, As coisas mudem, Quer que na virada do ano, Tenha essa mudança, Mas só ouve e não pratica. Construiu a casa, sim, Como o outro que assemelha-se ao homem, Que construiu a casa sobre a rocha, Que esse é o ouvinte praticante. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e a pratica, Se assemelha ao homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Quando é feito um prédio, Quando é feito uma casa, Quando é feito essa igreja como foi feita, Com certeza, Vieram engenheiros, Que fizeram uma fundação, É isso, irmão? Eu fiz um pouquinho do tema. E aí, se não tiver o aval do engenheiro, Se não tiver um alicerce bom, Um alicerce que é necessário, Próprio para esse prédio, Não passa. Numa tal de vistoria. Não recebe aquela plaquinha para ter autorização, Fazer a obra. Mas quando ela é alicerçada na rocha, Que é Cristo Jesus, A Bíblia vai dizer que vem vento, Vem chuva forte, Vem alagamento, Mas a diferença é que, Essa casa não cai, Não desaba. Notem que a chuva forte, Vem para a casa da areia, A chuva forte, Vem para a casa na rocha. O vento forte, Vem na casa da areia, E vem na casa da rocha. O alagamento, Passa pela casa da areia, E pela casa da rocha. A diferença, Nós vamos perceber lá depois, Lá no final, Quando a gente vê, Qual é a casa que ficou em pé. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. A gente sabe muito bem, Que nós como filho, Tem alguns aqui já de cabelinho branco, Mas já foram crianças, Já foram filhos, Bebê, Criança, Adolescente então, Só o sangue de Jesus. Mas o adolescente, A criança, Que ela é obediente, Ela passa por tempo ruim, E eu preciso da igreja para pregar hoje. A criança, Que ela obedece, Você coloca de castigo? Você dá varada? Puxa a orelha? Não, A casa não cai. Mas a criança que é desobediente, O que que acontece com ela? A casa cai. A varada come, O castigo, A orelha, E eu sou muito contra, Puxar a orelha das crianças, Não pode, Dá infecção no ouvido. Então, Pega a varinha e ó, As crianças que não me escutem. É um filho mal educado, E é um filho bem educado. Prazer de um pai, De uma mãe, É estufar o peito, E dizer, Essa é a minha filha. A Ruchane, Olha que educadinha que ela é. Ela só esqueceu o celular ligado, Mas porque ela esqueceu, Ela não faz isso. Agora a Ruchane chega aqui, Totalmente mal educada, Eu não vou nem apresentar ela. Aí imagina eu chegando com a Ruchane, Na casa de vocês. Fecha a porta do quarto, Guarda os brinquedos do mano, Já veia, Porque o fulaninho vem aqui, Quebra tudo. Tira as coisas da estante, Porque a menina vem aqui, E arranca tudo do lugar. Quando, Se você mora mais afastado da rua, Você faz de quando, Que não está em casa. Lá vem ela com o terror. É feio. E isso eu falo, Sabe por quê? Porque o nosso Deus é, Pai. Então eu tento, Às vezes, Me colocar no lugar de Deus, Pensar que é impossível, Né? Mas pensar como Deus, Pensa o nosso respeito. E eu mesmo, Me sinto envergonhada, Quando eu desobedeço a Deus, Porque eu sei, Que Deus está com vergonha de mim. Não foi isso, Que eu ensinei para ela. Não foi isso, Que eu disse para ela fazer. Ela está fazendo ao contrário. E hoje, Está aqui na campanha, Querendo que haja uma mudança, Até o final do ano, Mas, Ela está colhendo, Consequências, De um erro lá atrás, Porque não obedeceu. Eu não queria fazer essa palavra. E pode saber, Que está passando por mim, De novo, Acho que é a terceira vez, Já que Deus está me puxando as orelhas. Deus olha para mim, E diz, Simone, Por quê? Por que tu esperou tropeçar? Cair, Machucar? Se eu disse para ti não correr? Até brinco com a Cássia, A Cássia vai lá em casa, Ver o Pietro, Tem um neto de dois anos e meio, Pensa num cidadão, Cheio de energia. Pietro não corre, Pietro não corre, E ele grita, Torre! E aí se manda, Cai, Adivinha? Doeu! O joelho sangrando, Quando ele vê sangue, Então ele desespera. Eu chego nele, Filho, A vó diz para ti não correr, Por que que tu correu? Olha aí, E eu coloco nós, Como o Pietro, Por que que a gente espera, Doer? Para buscar uma mudança, Sendo que Deus já disse, Não corre irmão, Não corre irmão, Espera o tempo certo, Espera o tempo de Deus, O tempo é determinado, É por mim, Não é por ti, Calma aí um pouquinho, Eu não preciso da tua ajuda, É tu que precisa de mim, Situações que não acontecem, Que não precisava ser na virada do ano, Podia ser hoje, Agora, Nesse momento, E não está acontecendo, Porque a gente ouve, Não pratica, Trânsito, Para vocês entenderem um pouquinho mais, O básico da palavra, A gente faz, Como disse o pastor Paulo, Muito bem colocado, A prova teórica, A escrita, E depois a gente tem que, Praticar, Mas tem gente que parece, Que não fez a aula prática, Burlou a prova, Porque não dá pisca, E se dá pisca, Dá o pisca em cima, Anda na contramão, Ultrapassa sinal vermelho, Anda fora do limite de velocidade, Sem luz de freio, Está praticando o que aprendeu lá? Causa o que? Acidente, Causa morte, Quantos acidentes deu em Tramandaí, Por causa disso? Por que que tem que esperar acontecer isso? Pra gente praticar aquilo que Deus está falando? Quantas e quantas campanhas você fez até o dia de hoje, Não aconteceu? Existem dois motivos, Se não aconteceu, Ou é porque não é o tempo ainda, Ou é porque você não está praticando aquilo que está aprendendo, Olha o que Tiago diz assim, Porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante, Assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho, Pois contempla a si mesmo, Se retira e logo esquece como era sua aparência, Esquece! Esquece, tem gente, Rutiane, Que chega em casa, o marido pergunta, Estava bom o culto? Estava, o que foi pregado? Bah, nem me lembro. O que? Tu ficou uma hora e meia aqui, E não lembro o que foi pregado, Que dirá praticar então ali fora, Tem gente que não conseguiu trazer a família aqui ainda, Pra dentro da casa de Deus, E até nem digo pra dentro da igreja, Mas aceitar Jesus, Porque não pratica o que é ensinado aqui, Mas eu tenho uma notícia pra te dar, Não é só varar forte o nosso Deus, Nós damos graças a esse Deus que é misericordioso, A Bíblia diz que Deus é rico em perdão, Se a gente tá desobedecendo hoje, Ele perdoa hoje mesmo, É só você se arrepender, É maravilhoso isso, né? Daí a gente volta, Cheio de beicinho, Ainda pega um colinho de Deus, Aí ele faz, Tá, tá, meu filho, não faz mais, Tá, tá, minha filha, Ele não faz mais, Deus não é carrasco, Ele exorta aquele que ele ama, E ele ama os seus filhos, E nós somos os filhos de Deus, Se você quer realmente iniciar essa campanha, Inicie praticando a palavra que você ouve, A palavra de Deus, Ouvir e praticar, Isso é fé, A Ruth falava de fé, Não é só jejum, Só oração, Não é só aclamar, Existe tempo de orar, De jejuar, De buscar, Mas tem o momento de atitude, De praticar, Colocar em prática, Vento forte, Mãe Simone, Tu tá falando porque tu não sabe Que eu tô vivendo lá na minha casa, Não sei, Não sei mesmo, Mas o que eu sei é que Deus sabe, E por isso tu tá aqui pra ouvir isso, Gostando ou não, Hoje tu veio aqui ouvir uma comida mais forte, Um alimento mais forte, Um alimento apimentado, Porque Deus é nosso Pai, Ele não quer que você se machuque, Pra depois arrepender, Ele quer te proteger, Ele quer te guardar de baixo, Debaixo das suas asas, Aquele, Que habita, No esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará, Esconderijo, É lugar do quê? De? Se sentir protegido, A palavra de Deus falou no meu coração, Hoje de tarde, Rúdia, Por isso que eu tô dizendo pra vocês, Escutem o que eu tô falando, Escutem o que Deus tá falando, Pelo amor de Deus, Escutem o que tá saindo da minha boca, Porque veio de Deus, A hora que ela começou a falar o Salmo 91, A hora que o irmão, Irmão, Foi de Deus, Isso Deus te usou, Se não pra falar com a igreja, Foi pra falar comigo, E a palavra de Deus diz que aonde um for tocado, A palavra de Deus foi cumprida, Ele vem aqui, Levanta, Dá o testemunho, Que ele passou a pulseira dele pra outro, Tem gente que critica às vezes o modo da gente operar, Tem gente que às vezes critica o modo da gente pregar, Mas não sabe o que tá aqui dentro, Não sabe o nosso íntimo, Não sabe o quanto nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, Pra praticar aquilo que ele tá mandando, Irmão querido, Eu também passei a minha pulseira pra outra pessoa, E sabe o que que é? Pra cura também, irmão, Eu cheguei na minha cliente e disse assim pra ela, Olha, agora eu entendi por que que eu peguei aquela pulseira, Passei pra ela, Ela acabou de perder um bebê, E o sonho dela é ser mãe, E eu creio em nome de Jesus, Que ano que vem ela vai tá com barrigão, Em nome de Jesus, E ela vai vir aqui, Ruth, ela vai vir aqui, E eu disse a mesma coisa que o irmão tá falando, Isso não é um amuleto, Isso não tem poder nenhum, É uma pulseira de borracha, Mas isso é pra toda vez que você desistir do teu propósito com Deus, Você olhar aquilo ali que tá escrito, Que tudo é possível ao que crer, O que é impossível pra Deus, Pra ti, Pra Deus não é impossível, Mas se, Tu praticar a palavra de Deus, Acha que é só pétalas de rosas no caminho? Tem os espinhos também, Mas mais uma vez eu vou frisar, Tem os espinhos, Mas o nosso Deus não permite, Os nossos pés serem machucados, Porque se possível for, Se necessário for, Ele nos carrega no colo, Ele não desampara nenhum dos seus, Nenhum, Que é rico, É pobre, É gordo, É magro, É preto, É branco, É careca, É cabeludo, Seja lá o que for, Feio, Bonito, Velho, Novo, Deus não vê como eu estou vendo, Ou quase enxergando, Que eu estou sem óculos, Deus não vê o exterior, Ele vê aqui ó, Eu não precisava nem pregar, Foi tudo falado, Através da canção, Através da oração, Através do testemunho, Deus não vê como eu e você, A Rutiane está feliz, Olha só o sorrisão, Rutiane não tem problema, A Rutiane vive uma vida, Ah, imagina, Filha do pastor, Pastor Rutiane, Trabalha na prefeitura, Está grandona, Isso é o exterior, Ninguém sabe as lutas internas que ela tem, Ninguém sabe na madrugada o que ela vive, Ninguém sabe o propósito dela com Deus, O anseio dela, A petição dela com Deus, A Bíblia vai dizer que é só Deus que conhece, Lembra quando Samuel foi ungir o rei de Israel, O novo rei, Vocês lembram dessa história? Chegou na casa lá do pai deles, Que eu esqueci, Como é o nome do pai? Gessé, Chegou na casa, Eu esqueço das coisas, Eu ando assim, Meus 15 anos que eu completei semana passada, Chegou na casa de Gessé, Para ungir o novo rei de Israel, Passa um filho, Samuel pensa, É esse, É soldado, É grandão, É formoso, Não, Não é, E foi passando, Não, Não é, E foi passando, Não, Não é, Daqui a pouco chega um dos filhos, E Samuel diz, Não, É esse aqui, Senhor, Não, Samuel, Não atente para a aparência, É Deus que fala, Não atente para a aparência, O homem vê o exterior, Eu, Porém, Vejo o interior, Aonde ninguém vê, Aonde ninguém alcança, Tem gente que entra na igreja com aquela cara assim, Nossa, Ai, Uma irmã vai me pedir perdão, Esse dia que diz que eu tenho cara de nojenta, Gente, Eu não sou nojenta, Eu só tenho cara, E eu fiquei me sentindo, E ela disse, Perdão, Eu pensei nisso de ti, Porque a gente entra dentro da igreja com uma cara, Mas é a nossa cara, Que é um monte de cara, Como? Né, Cassie? Graças a Deus pela tua vida, Tu me ama assim como eu sou, Tem gente que entra assim, Sabe por quê? Porque às vezes está tão repleto de problema, Já entra pensando no que vai acontecer depois, Já entra preocupado, Já entra preocupada, Às vezes com dor no coração, Com feridas na alma, E a gente atenta pro quê? Pra aparência, Ah, Mas que irmão, Credo, Não se presta nem levantar as mãos, Pra bater palma, Sabia que eu tenho bursite no braço direito, Dói todo o pescoço, Tem vezes que eu não consigo, Acompanhar vocês nas palmas, Tem vezes que eu quero adorar a Deus, Com meu braço levantado, Mas eu canso, Começa a dar aquela dormência, E o pescoço começa a endurecer, Aí, Olha lá aquela nojenta, Não está nem adorando a Deus, Não se presta nem pra levantar os braços, Igreja, Cada um está vivendo o seu momento, Infelizmente, Os tempos que estamos vivendo, São dias, Maus, Então pare, De julgar pela aparência, Pare, Deus não dá, Deus não dá, Esse direito, A ninguém, A Bíblia vai dizer que, Jonas, Conhecido como profeta da desobediência, Quem conhece a história? As profetas da escolinha gostam dessa história, né? Jonas, Deus dá, Uma ordem a Jonas, Jonas, Vai até Nínive, Vai lá, E prega a palavra contra elas, Diz pra eles, Que eu vou exterminar com eles, Da face da terra, Não é assim que a Bíblia diz, Assim são as minhas palavras, Jonas faz o quê? Jonas faz o quê? Foge do quê? Da presença de Deus, Alguém aqui consegue fugir da presença de Deus? O da casa da areia, O da casa da rocha, Nenhum deles foge da presença de Deus, Porque Deus é onipotente, Onipresente, Onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar, Em todo tempo, Jonas foge, Tentando fugir, Ouviu a palavra e não quis praticar, Ouviu a palavra e não praticou, Fugiu foi pra Tarsis, Lá do contrário do que foi mandado, Sabe por quê? Porque aquele que é mal educado, Ele não respeita a ordem que é dada, Aquele que ouve e esquece do que ouve, Ele não está nem aí, Sabe por quê? Porque ele pensa naquilo que ele quer, Não, não é isso, Não quero, Ah, Deus é misericordioso, Não, não, Esse povo não merece, É um povo inimigo do povo de Deus, Eles matam, Eles fazem e acontecem com o povo de Deus, Realmente o povo era tenebroso, Agora eu quero parar aqui, Quem somos nós para dizer, Quem merece e quem não merece salvação? Já olhou pra ti? A missionária Routiane falou isso, Às vezes não acontece por minha causa mesmo, Já olhou pra dentro de ti? Pensou quem tu era antes de conhecer Jesus? Se alguém não pregasse do amor de Cristo, Pra ti, Tu estaria aqui hoje? Eu digo sim que privilégio tem quem nasceu num berço cristão, Eu, a maioria aqui já sabe que nós éramos da Umbanda, Nós éramos da Umbanda, A vizinha da frente, Não olhou com olhos de Jonas pra mim, Mas olhou com olhos de Moisés, Quis me tirar do cativeiro, Ela não olhou dessa forma, E eu dou graças a Deus pela vida dela até hoje, Que ela me deu o meu bem maior, Que é Cristo Jesus, Jonas não pensou assim, Não, eles não merecem, Ele foge, Se esconde, No meio da viagem do bar, Nesse barco que ele pega, Que vai pra Tarsis, O vento começa a soprar, Começa quase o barco e a pique, E não só Jonas, Mas todos aqueles que estavam dentro do barco, Estavam padecendo junto e com muito medo, Jonas, a Bíblia diz que estava dormindo, Tranquilo era ele, Tem gente que faz o mal, Tem gente que faz as coisas erradas, E acha que está legal, Não, estou certo, Isso se chama o que? Iniquidade, A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, O amor de quase todos, Quase todos, Se esfriaria nos últimos tempos, É ou não é? É o que a Bíblia diz, Iniquidade é algo que você faz errado, Que está contra a lei de Deus, Mas tu não acha que é errado, Conhece alguém assim, Que mente e acredita na própria mentira, Por exemplo, Que coisa triste, né? Tem gente que faz, É capaz, É só um cigarrinho, É capaz, Estou perdendo essa voção, Por causa de cigarro, Mas só um golinho, Só um funkezinho, Só não sei o que, Mais porcariado aí, Que não pode, Isso falando de coisas aqui, Naturais, Fora outras coisas espirituais, Iniquidade, Eu era uma pessoa, Que tu jamais, Ouviria da minha boca, Dizer sim, E aí eu lembrei dessa palavra, Esses dias eu disse assim, No Brasil tinha que ter pena de morte, Eu falei isso, Eu, Que deveria ser praticante, Da palavra de Deus, A quem aqui que é dado o poder de tirar a vida de alguém? Quem sou eu para dizer isso? Na hora o Espírito Santo veio no meu coração, E disse, O que que tu está falando? O que tem que proferir, O que tem que sair da tua boca, É vida, E vida em abundância, Não é morte, É vida, E sabe quando? Foi no momento em que eu vi essas mulheres sendo julgadas, Lá dando depoimento, Falando do menino que jogaram no rio, Iniquidade, Elas são frias, Para elas não era errado, Para elas não é errado, Elas não estão nem aí, Aí eu lembrei que a palavra diz, Por se multiplicar a iniquidade, O amor de quase todos se esfriaria, Mas nós como igreja, Não podemos fazer parte desse amor frio, Mesmo que a iniquidade se multiplique, Isso faz parte de ouvir a palavra e praticar, De repente você chega em casa e não é como tu quer, E não é fácil, Um filho rebelde, Um filho nas drogas, Um marido que bebe, Um marido que não quer saber de igreja, Uma mulher isso, Uma mulher aquilo, Cada um aqui tem um problema difícil, Um impossível, Mas se você deixar o amor esfriar, Você não vai conseguir praticar a palavra de Deus, Você não vai conseguir praticar a palavra de amor que é pregada aqui, Voltando para Jonas, A Bíblia diz que o vento vem, A tempestade vem, Os marinheiros todos ficaram com muito medo, Muito temor, Quando descobriram então que Jonas era um hebreu, Era um cristão, Só podia ser por causa dele, Jonas mesmo diz, Me joguem, Me joguem fora do barco, É por minha causa, Jonas, Automaticamente, Quem tem o Espírito Santo, Não consegue se esconder, Foi automático, É por minha causa, Me joguem no mar, A Bíblia diz que ele é lançado ao mar, Ele morre afogado, Aí entra a misericórdia de Deus, Deus manda um grande peixe, Que até hoje a gente pensa que é uma baleia, E engole Jonas, Ali ele fica três dias e três noites, Pensando, O automático, Para que que precisava ser lançado no mar, Para que que precisava, A tempestade precisava ser engolido por um peixe, Que deve ter sido, Imagina, Vocês conseguem imaginar? A baleia passa, Às vezes até na TV, Ou aqui, Os mortos aqui na barra, Já dá um medo, Imagina ser engolido pela baleia, Para que passar pelo medo, Para que passar pela solidão, Porque ele ficou três dias sozinho, Será só obedecer, Jonas, Vai a Nínive, Prega a palavra, Diz para esse povo, Se eles não se arrependeram, Vou matar eles, Vou exterminar eles, Pronto, Pregou, Se Deus ia fazer ou não, Se o povo ia se arrepender ou não, Não era com ele aquilo ali, Para ele era ouvir e, Ouvir e, Praticar, Olha o que Jonas diz, No ventre da baleia, Na minha angústia, Clamei ao Senhor, E ele me respondeu, Do ventre do abismo, Gritei, E tu ouviste a minha voz, É só pai que faz isso, Não é? É ou não é? É só pai que faz isso, Filho desobediente, Filho que não ouve, Que esqueceu as palavras, Mas Deus, Acho que foi em vão, Ele está engolido pelo peixe, Não, Deus deu uma chance para ele, Deus nos dá chance, Todos os dias, Todos os momentos, Toda vez que você ouve, A palavra de Deus, Todas as vezes que você, Entra dentro da igreja, Ou tu abre a tua bíblia, Lá na tua casa, Ou, Como disse a Ruth, Fecha os teus olhos, E fica em espírito, Falando com Deus, Ele está te dando, Uma oportunidade, De arrependimento, Ele está te ensinando, Filho, Não faz assim, Aleluia, Versículo 7, Diz assim, Do capítulo 2 de Jonas, Quando dentro de mim, Desfalecia minha alma, Eu me lembrei do Senhor, Para que esperar, Vinha angústia, Tem um provérbio, Que diz assim, O que guarda a boca, É a língua, Guarda a sua alma, Das angústias, As vezes a gente fala, A coisa que não é para falar, E depois não fica angustiado, Ah, não devia ter dito isso, Pá, não era dessa forma, Que eu queria ter falado, Ou as vezes tu conta, Uma coisa para uma pessoa, Confiando, E daqui a pouco, Bum, Por que que eu fui falar, Provérbio que guarda a boca, E a língua, Guarda a sua alma da angústia, Assim Jonas estava, Ficou angustiado, Mas na angústia, O Espírito Santo, Fez ele lembrar, Que Deus é Pai, Que Deus perdoa, Que Deus ele não, Ele não resiste, Não resiste a um coração contrito, Um coração arrependido, Move, Move o céu, Sabia disso? O espiritual você não vê, Mas nesse momento aqui, Está sondando o teu coração, O Espírito Santo sonda, O nosso Deus, Ele é rico em perdão, Nunca vai acabar, Jonas vai então, Decidido, Arrependido, A pregar a palavra, A Bíblia diz que a baleia vomita, Regozia, Rego, Rego, Vomita, Jonas na beira da praia, Jonas vai e prega, E todo aquele povo se arrepende, Toda aquela cidade se arrepende, Vocês estão entendendo o que é a necessidade de ouvir e praticar? Quer uma virada? Quer mesmo viver a virada? Quer mesmo viver, Qual é o meu acompanhamento? Quer mesmo uma mudança de vida? Primeira coisa que a gente pensa, É família toda reunida, Toda em paz, Que não tem dinheiro no mundo, Que pague a paz, Tu sentar na mesa, Tu pode comer um feijão e um arroz, Ou só o arroz, Vamos deixar o feijão de lado, Vamos lá, O nome do feijão, Um ovinho frito, Com paz, Do que tu sentar na tua mesa, Com churrascada, Picanha, Não sei mais o que, A laminuta do Marcelo, E não tem paz, A Cássia deve presenciar muitas famílias, Que vão no restaurante, E ficam discutindo na mesa, Eu que as vezes vou lá só para almoçar, Eu vejo, Qual é o futuro? Qual é o prazer de sentar na mesa, E ir num restaurante, A mulher não precisa lavar a louça, Oh que benção né irmãs? Não precisa sujar o fogão, Não fica com os cabelos fedorendo, Aí tu senta lá na mesa, Discussão, Ou cada um, Não tem prazer nenhum, Nós que estamos aqui esta noite, Começamos essa campanha, Ouvindo, E praticando, Se você faz alguma coisa que, Só tu sabe irmãos, Mais uma vez eu vou dizer, Só tu sabe onde está o teu erro, Só tu sabe onde tu tropeças, Só tu sabe o que tu faz de errado, Só tu sabe, E eu sei que tu sabe, Porque tu tem o Espírito Santo, É ele que te cutuca, Não faz, Não faz, Eu vi na TV agora, Essa semana, Um pai chorando, No aniversário do filho, Um rapaz de 17 anos, Morreu afogado, O pai pediu pra ele não fazer, Pra ele não ir, Ele foi, O pai pediu, Ele foi, No dia do aniversário, Entrou na água e não saiu, Aquele pai, Eu fico imaginando, Eu me coloco no lugar dessas pessoas, Por que, Por que, Eu fico pensando, É tão mais fácil obedecer, Quem está entendendo a palavra? Quem vai ser ouvinte praticante? E eu sei que não é fácil, Eu sou uma ouvinte desobediente, Às vezes, Mas eu me arrependo, Porque eu sei, Que o ouvinte, Aquele que, Que sabe ouvir a palavra de Deus, Ele é sensível, A voz de Deus, Sabe, Eu já falei isso pra vocês, O meu pai mora do outro lado da rua, E se ele tossir, Lá na casa dele, Eu sei que é ele, E ele, Tóssil, Fiasquinha, Não quer ver se, Ah, Vai fugir pra mandar ele, Ó, O pai está acordado, Eu penso, E nós, Como ovelhas, Temos que saber reconhecer, A voz do nosso pastor, Quando a gente é sensível, A palavra de Deus, A gente ouve e pratica, Amém? Se coloque de pé, Antes de encerrar a minha parte, Eu quero dar um testemunho pra vocês, Quando eu disse pra vocês, Que às vezes a gente é criticado, Pela forma que, Que exercita a fé, A gente é, Tem muito santarrão aí, Que acha que não era pra ser assim, Assado, Mas eu acredito, Que aqui, Ninguém faz nada, Sem ser a direção de Deus, Senão, Eu não estaria aqui, Porque eu não ia concordar, Tá vendo essas peças de roupa aqui? Chave, Esses dias, Tinha um pai de aliança aqui também, Ali tem uns pedidos de oração, Há 22 anos atrás, Foi assim que eu ganhei a minha família, Há 22 anos atrás, Era assim que eu clamava a Deus, Que eu queria, Eu e a minha casa servindo a Ele, As formas que Deus trabalha, Nunca vamos entender, O que a gente tem que entender, É que Deus trabalha, E trabalha ao nosso favor, Isso aqui, É exercitar a fé, Da tua forma, Do teu jeito, E pode ter certeza, Que Deus vai te honrar, Amém? Glória a Deus, Por essa palavra, Que você possa sair daqui nessa noite, Crendo, Acreditando naquilo que o Senhor fez, E eu quero te convidar pra orar, Este mês de dezembro, Nessa campanha, Nós vamos iniciar, Já iniciamos na terça passada, As nossas orações específicas, E eu quero convidar aqui na frente, As pessoas doentes, As pessoas que estão com uma enfermidade, As pessoas que tem alguém com uma enfermidade, E eu quero que tu venha representar a Duda, Vem representar a Duda, Traz a tua filha aqui, Que tá com uma enfermidade, Tem mais alguém que tem alguém doente, Vem o Senhor que passou mal hoje de tarde, Lá na firma, Vem pra cá, Tchau, 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 tchau.